Gente, eu sempre gostei de conversar com as pessoas, rodas de conversa, escutar as pessoas, dialogar. Estar perto das pessoas não é algo novo para mim. Sempre fiz isso em toda a minha vida pública. Fiz quando prefeito, faço uns quatro anos como deputado federal, conversando, trocando experiências, escutando, tomando conhecimento das dificuldades, dos desafios, compartilhando sonhos, mas principalmente sendo solidário. Não só de apontar o dedo, só de estender a mão em solidariedade às pessoas. E venho aqui humildemente pedir o seu voto. Quero contar com o seu apoio, com o seu voto, para que eu possa retornar para a Câmara Federal e continuar esse trabalho compartilhando com você em todos os momentos.